O advogado Herbert Bueno Firmino Pereira foi reeleito presidente da 77ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Piuí, para mais três anos. A eleição ocorreu nesse domingo e pela primeira vez a votação foi online. A chapa dele, Legado e Futuro, recebeu 116 votos, 58,29%. A chapa Valorização e Resgate, encabeçada pelo advogado Emerson Oliveira, obteve 83 votos, 41,71%. Houve um voto em branco e três nulos, totalizando 203 votantes. Além do presidente Herbert, a nova diretoria da OAB de Piuí será composta pelo vice-presidente Rogério Marcelino, secretária-geral Karen Aurora, secretária de Junta. Mariana Aparecida Batista e pelo tesoureiro Roberto Carlos Mello. Para o conselho subseccional foram eleitos Dalila Pereira, Roberto de Araújo e Maria Regina. E para o conselho subseccional e caixa de assistência, ao advogado Diogo José Gilmara Leite e também Adriano Silveira. Então, repetindo, para o conselho subseccional e para caixa de assistência e ao advogado, os três advogados, Diogo José Gilmara Leite e Adriano Silveira.